Fala galera, alô você, tá querendo comprar algumas fichas e não sabe em quem confiar? Tá, mano, então vai a minha diquinha aqui pra vocês, comprem do Vitor Souza Leão, é o Fichas PS, cara, esse cara eu trabalho com ele já há bastante tempo, tá, é um cara da minha total confiança, é um cara que nunca deu mancado, um cara super honesto, tá bom, já tá nesse ramo aí já há bastante tempo, salvo engano, mais de 5 anos no mercado, tá pessoal? Então vai a minha diquinha do dia pra vocês, é o Vitor Leão, Fichas PS, ele trabalha com vários bancos e depois você vai conversar com ele. Olha pra mim, Senhor. Eu me humilharei. Totalmente, Senhor, totalmente. Eu não me gritarei, como criança eu serei. Faz o que, paizinho? Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Eu me humilharei Teu nome Teu nome gritarei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Mas olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Preciso do Teu olhar Olha pra mim Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso Pois eu preciso do Teu olhar Ó, escuta agora Eu me humilharei Eu me humilharei Eu me humilharei Teu nome gritarei Sempre gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes, Senhor Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Eu preciso do Teu olhar Eu preciso do Teu olhar Paisinho Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso do Teu olhar Olha pra mim Escuta agora Escuta agora Escuta agora Enfessado Olha pra mim Calma Tá chegando Senhor Olha pra mim 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 Pois eu preciso do Teu olhar, Senhor Pois eu preciso do Teu olhar Eu farei o que eu preciso Eu farei o que eu preciso Para Te ver, Senhor Eu farei o que eu preciso Para Te ver Pois não posso deixar que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Não importa a multidão Eu farei o que eu preciso Eu farei o que eu preciso Pois eu preciso do Teu olhar Do Teu olhar Do Teu olhar Do Teu olhar Não importa a multidão Só eu sei do que eu preciso Só eu sei do que eu preciso E eu preciso do Teu olhar Do Teu olhar Do Teu olhar Do Teu olhar Olha pra mim Eu preciso, Senhor Ó Senhor, nós precisamos do Teu olhar Precisamos do Teu olhar Eu não posso deixar que o Senhor passe Sem que o Senhor me perceba Deus Eu estou aqui, Senhor Como aquela mulher Do fluxo de sangue Que ousou tocar em Tuas vestes Como o Zaqueu Que ousou subir numa árvore Pra Te ver Ah, Senhor Nessa hora eu quero Eu quero chamar a Tua atenção Chamar a Tua atenção Para mim Ah, o Senhor sabe o que eu preciso Só o Senhor sabe, Pai Oh, Deus Eu farei o que for Eu preciso Para Te ver Pois não posso deixar Que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Não importa a multidão Só eu sei do que eu Diga pra ele E eu preciso do Teu olhar Do Teu olhar Do Teu olhar Olha pra mim Que você O Gar �' E eu sei do que você Vai eu o Deus Vamos mano Nossa gar... Não tem como mano É muita emoção É É louco Me arrepio inteiro aqui mano Só de começar a pensar E falar do nosso paísinho Já me arrepio aqui inteiro mano Tá louco Gustavo, o que aconteceu ontem? Veio forra ontem, mano Valeu Deus, pinga aí, João Pinga as fichas Galera, tá aí, ó, só beijão Não foi uma cravada, mas aonde? Hashtag No tempo dele, calma Engessado, calma que vai vinho Tá aí, galera, pegamos um quarto lugar Ontem, mais um vermelhinho aí, The Big 11 Também pegamos um segundo Lugar num 11 Deep também, né Pra não deixar De vir também, né Cara Vou falar o que Valeu Deus, né, mano, só agradecer Ao pai, é ele que me honra É ele que me capacita Toda honra e tom da glória Só dada a ele, mano Eu não mereço nada disso, gente Verdade é essa Ele que é misericordioso, que ele olha Pra mim, com a graça dele Com a graça dele, ele vai lá E coloca pra gente Ô, valeu Deus Demais, pai Muito obrigado, senhor Galerinha Vamos começar o nosso vídeo aqui Vamos começar com quem? Com a nossa palavrinha do dia A palavrinha do dia Senhores, hoje nós vamos de Efésios Efésios Deixa eu olhar aqui Efésios capítulo 2, versículo 8 Vou falar uma paradinha aqui pra vocês Fiquem, fica ligado aí, tá? Tá legal o áudio? Tá legal o áudio, né? É, deixa eu ver a câmera aqui Pode ser que dê problema, hein? Torcei pra não dar problema Torcei pra não dar problema, tá? Vamos lá Pois pela graça de Deus Vocês são salvos Por meio da fé Isso não vem de vocês Mas é um presente dado por Deus A salvação não é o resultado do esforço de vocês Portanto, ninguém Portanto, ninguém Pode se orgulhar de tê-la Pois foi Deus Quem nos fez O que somos agora Você sabe que tá falando da salvação isso aí? Sim, tá falando da salvação Que você não é merecedor Você não é merecedor dela Mas pela graça de Deus Ele te deu a salvação Ele se fez carne Veio à terra Se sacrificou por ti Pra que você seja salvo Gustavo Graça de Deus? Que negócio é esse da graça de Deus? Mano, posso te falar uma parada? A graça de Deus Ela é ilógica Você não consegue nem entender A graça de Deus O tanto que ele foi gracioso E como ele é gracioso Você É sobrenatural, mano Tipo, não acontece Você não vai ver a graça de Deus Você não vai conseguir entender direito A graça de Deus Porque é algo divino mesmo Sabe, agora você falou sobre a graça Você não vai deixar essa lacuna aí, né? Me dá uma ideia de que é isso Mano Vou tentar te dar um exemplo Que eu ouvi de um pastor Que ele foi muito feliz Com o exemplo que ele deu Pra tentar te explicar Um pouco da graça dele Pra você entender um pouquinho Valeu, engessado Presta atenção, então Ó Vamos pôr um exemplo Supor que você tá na sua casa Tá lá de boa Assistindo uma televisão Sei lá, assistindo um jogo de futebol Sei lá, o que seja De repente O filho do seu vizinho Que completou 18 anos Tá querendo tirar a carteira Nem começou o processo ainda Pegou o carro escondido do pai Saiu Quando não Pem 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 Enfiou no seu muro, mano No muro da sua casa Arrebentou o muro da sua casa Mano, arrebentou Destruiu Tanto o carro Quanto o muro da sua casa Aí você pode ter três atitudes Você pode ser justo O que você vai fazer Você vai sair lá, né Já chega naquele Pelo amor de Deus Moleque Ó, eu vou fazer um negócio Eu não vou chamar ninguém Mas o negócio vai ser o seguinte Você vai Chama seu pai lá Ele vai pagar o muro Aqui em todinho Ele vai refazer Todo esse negócio Tá Não vou deixar esse negócio Por conta Então você vai pagar Todo prejuízo Que você fez Todo prejuízo Você vai ter que pagar Isso É justo Justo, né Pô, saiu lá Quebrou o muro da sua casa Nada mais justo Que Que ele pague Pelo dano que ele causou Tranquilo Isso é o que? Uma pessoa justa Sabe o que seria Agora uma pessoa Misericordiosa Menino bateu lá Você sai Você é um cara Misericordioso Você falou Filho Nossa Você é pobre Né Não vai dar conta De pagar Esse muro Que você quebrou Né Seu infeliz Né Moleque Que que você foi Pegar o carro De seu pai Seu moleque Não vai dar conta De pagar esse muro Faz o seguinte Vai embora Com seu carro Com esse trapo De carro aqui Paga lá você Deixa que eu vou pagar Meu muro aqui O cara foi Né Teve ali um Tudo bem Foi meio grosseiro Né Mas teve uma dó Né Viu que a condição Do moleque Não era boa Nem do pai dele Falou ó Pago o seu Que eu pago o meu Já Vamos encerrar esse assunto Esse é o cara Que foi Misericordioso Tudo bem Foi meio pouco grosseiro Mas no final das contas Foi misericordioso Agora que que é Aquele Aquela pessoa Graciosa Que é quase Algo divino Que é A gente é incapaz Vou te perguntar Uma parada Ó O moleque Quebrou o muro Da sua casa A pessoa Já sai lá Correndo Ô meu filho Você se machucou Aconteceu Alguma com você Alguma coisa Se você aconteceu Alguma coisa Pode ficar tranquilo Que eu vou cuidar De você Tá bom Nossa Olha aqui o muro Não pode ficar tranquilo O muro Eu vou Pode deixar que eu vou arrumar Eu acabei de ver seu carro Nossa Seu carro Tá totalmente Destruído Calma Pode deixar que eu vou Mandar arrumar o seu carro Também Você tá tirando carteira Não Eu vou Eu vou Te ensinar Eu vou Tentar te ensinar A dirigir Eu vou inclusive Emprestar o meu carro Pra você dirigir Durante esse tempo Que você estiver fazendo Esse processo aí Da carteira Ah E o contrário Se você conseguir dirigir O meu carro é seu Mano Isso é a graça Do senhor Você conhece Alguma pessoa assim? Como que não Engessado Olha ele ali É o nosso Pazinho Essa é a graça Dele por você Mano Tá vendo? É algo divino Mesmo senhor É quase incapaz A gente Entender isso Porque realmente É algo divino Essa é a graça De Deus Que ele quer ter com você Ele só precisa Que você o que? Crenha 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 nele Valeu? Galera E essa foi a nossa Palavrinha do dia Pra você Depois você Dá uma olhada Lá em Efésios Capítulo 2 Versículo 8 Tá bom? Pra saber mais a fundo Tô com medo Da bateria da câmera Que tá me filmando Acabar Tá bom? Agora E aí João? Fala Joãozinho Beleza Joãozinho Tranquilo? E aí Tem o braço Tem o braço Tem o braço todo Engessado Engessado Não, né? É metálico Mas Galera Seguinte Depois Glúten Arranca o glúten Da parada Tô sabendo Tô sabendo Que o glúten É o mal Da barriga Se liga aí Galerinha Vamos começar O nosso vídeo Aqui Fala Joãozinho Vai na edição Aí João Vai na edição Galerinha Nós paramos Aqui nesse Valete Dois Que a gente Puxou Naquele Call River Que foi um Call meio Tenso Puxamos Esse belo Pote Aqui Vamos Seguindo Tá? Ice e Dama Subiu Aqui Subiu A temperatura Né Joãozinho? Bateu Flop Parceiro Deu Check Eu resolvi Dar Check Behind Porque eu tenho Uma mão Relativamente Decente Eu tenho Um Backdoor Flush Eu tenho Duas Over E meu Ice High Pode ser Uma Carta Boa Meu Ice High Pode ser Por o valor Aqui Dois High Mesmo Turn Dobra Um 7 Que é Uma Carta Boa Para mim Pode parecer Que não Mas ela É bem Boa Para mim Porque Se diminui Muito A possibilidade Do cara Ter uma Trinca Né Ele Beta Flop Beta Turn Eu dou O primeiro Call Tranquilo Né Achando Que meu Realmente Meu Ice High É bom River É 5 Ele Dá Check Gostar Vamos Por um Bet River Por 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 Que O Bet River O 10 Folda O 5 Folda Um par De 8 De mão Folda Um par De 6 De mão Folda Para né Mano O cara Vai dar call Então aqui É check behind Sempre Gustavo Você acha que Você faria Esse parzinho De 2 Foldar Eu acho Que não Sinceramente Mesmo Acho que não Tá Então acho Que o melhor Jogado aqui É o check Mesmo Par de 8 Parceiro Subiu Fletamos Aqui em posição Valeu Deus Valeu Deus Já põe aí Já trincamos Nesse flop Flopzinho Um pouco Conectado Parceiro Beta E eu já Vou logo De João É de cá Né João João Posso dar Um hit De 3 Combo De 3 Pancada Ô Jax Manda o Jax Aí Vim Aquele Do Jax 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 Também Tá na Família Agora Galera Dá mais Dica Embaixo De quem É da Família Dos Durinho Eu sou Braço Largo Sou braço Largo Sou braço Largo Tá bom João Atravessa Minha mão Na mesa Pra você Ver como Eu sou Braço Largo Viu lá Braço Largo Vamos lá Parceiro Deu Qual Turn 5 Não É O melhor Turn Do Mundo Ele Poderia Estar pagando Com Possível Draw De sequência Que acertou Ele Deu check Eu resolvi Controlar Não sei se eu gosto Muito Pode ser Que sim Que ele Acertou Uma sequência Mas pode ser Que ele Teja um Possível Draw Até um 9 Mesmo O check Ele tem Seus lados Bons E ruins Entendeu Porque Se ele Acha Que meu check Raise Flop Poderia Ser Blef Esse meu check Turn Dá mais a Ideia Que de fato É um Blef Pelo contrário Também Se ele pagou No flop Com Um draw Acho Que tipo De sequência Pra cima Tipo Um 10 E valete Ou Um draw De flush Eu não sei Se ele Folda Turn Ainda Eu ainda Não sei Então Eu controlo Um pouco E por outro Lado Eu deixo De extrair De algumas Mãos Então Tem uns Lados Positivos E negativos Para esse Check Turn River 7 Que também Não é O melhor River Do mundo Ele Dá novo Check E aqui Eu tenho Que pensar Se eu Betar River Eu vou Extrair De alguma Mão De fato Será Que não Pode ser Um check Raise Da parte Dele Pode ser Também Tinha que Tomar Um check Raise Aqui Não seria A melhor Situação Do mundo Provavelmente Eu teria Que foldar Mas Né Acho Acho que A maioria Talvez Por exemplo Dama Dama Rei Rei Ai Ai Acho Que Eu Raise Flop Ele Pum Tá ligado Eu imagino Acho que Ainda vale Um bet River Aqui sim Tá Mas Não sei Como eu joguei Chequei Behind É Não sei Talvez O bet River Bet Fold River Poderia Ser Uma Boa Linha Tá Enfim Puxamos O pote Vale Deus Vamos Mano Ai As ideias Aqui Eu poderia ter Tribetado Essa mão Na minha Opinião Acabei Dando Só Call Esse Cara Betou Pequenininho Esse Cara Deu Só Call Eu Acho Que Esse Call Aqui Dele Não Significa Nada Pra Mim Acho Que Não Tem Muito Desse Board No Range Dele Acho Que Esse Cara Aqui Também Betando Assim Não Sei Se Tem Muito 7 No Range Dele Pode ser Que Não Eu Acho Que É É Difícil Querer Arrastar Contra Dois Nesse Sandwich Pro River Então Eu Resolvi Transformar Esse Possível Valor De Ice High Em Blef E Tentar Puxar O Pote Nesse Momento Gosta Jogada Não Muito Talvez Contra Donkey Seja Bom Contra Um Reg Vai Ser Difícil Passar Não Represento Muito Bem Esse 7 Não Daria Muito Raze Nesse Flop Com 7 Tomei Um Call E Aí Depois Que Eu Tomei Abortando Porque Acho Que Ele Vai Dar Muito Call Com Par de Mão Acho Que Não Vai Ser Tão Capaz De Ficar Dando Call De Talvez Se fosse Um Reg Talvez Sim Aí Resolvi Abortar 8 6 Parceiro Abriu Fletei Deu Mini Tribet Call Call E Foldei Tranquilo Passado Aqui Algumas Mãos Dama 9 Parceiro Abre Eu Do Call Flop A gente Pega O Segundo Para Ele Se é Beta Flop Eu Do Call Turn 6 Ele Se é Beta Turn Eu Novo Call Gustavo Para De 9 Pode Ser Bom Estou Achando Que Até Esse Momento Pode Ser Que Seja Bom River É Um 10 Ele Dá Check E Agora Vocês Como é Que joga Check Behind Né Oh Inocente Olha Lá Gustavo Qual É O Motivo Desse Bet No River Que Sofrimento Para Você Falar Tá Louco Galera Esse Meu Bet River Justificativa Dele Eu Estou Transformando Meu Novo Em Blef Óbvio Tá Bem Claro Para Vocês Mas Por Que Eu Estou Fazendo Isso Engessado Você Não Percebeu Ainda Né Galera É Para Fazer Ele Foldar Possíveis Mãos Que A gente Pode Estar Perdendo Sabe Quando É Que Um Blef É Bom Quando Você Faz Mãos Melhores Que A sua Foldarem Tá Claro Engessado Tô João Já Mete A Bolacha Nesse Cara Aí Pedrinha Foi Ô João Mete Um Goku Também João Ô João Queria Sair Daqui De onde Eu Tô João Tem Como Sair Aqui Ó Foi Bem Da hora João Curti Mano Então Será Que Ele Paga Com Nove E Rei Por Exemplo Não Dá Será Que Ele Paga Com Dez 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 Acho Que Sim Vai Lá Dama Dama Rei Não Dá Mas Sabe Mandamos Rei Rei Não Beto Turn Vai Dar Check Concordo Concordo É Verdade Mas E Wise Mesmo Acho Que Wise É Muito Difícil Pagar Essa Bomba River Né Mano Um 8 Segue Tem Flush Cara Tá Bem Complicado Aqui Para Um 8 Pagar Para Um Ice Pagar Então O Meu Objetivo Desse Bet River É Fazer Um Ice Foldar Certo O Ice É melhor Que a sua Mão Olha lá Óbvio Que é Né Mano Queria fazer A mão Melhor Que a minha Foldar Tem que Betar Forte Nesse Para Fazer Esse Cara Foldar Então Btei Forte Aqui Vamos Ver Vale Meu Deus Sabe Ele Foldou Um 9 E 5 Mas Eu não Sei Né Mano Mas Acredito Eu Que o Ice Foldaria Tá Ice 2 Subiu Call CBT Flop Beleza Paguei Esse 3 3 Check Fold Tranquilinho Não Vou Ficar Inventando Essa Board Ice 3 Subi Call CBT Flop Ele Call Turn Check Check E River Ele Beta E Aqui É Um Call Bem Tranquilo Então O que Você Falou É É Call Tranquilo É É Um Call Tranquilo Mano Assim Nem é Que eu Ache Rui O Call Tá Mas O Problema Pode Ser Que Ele Tá Pegando Por Exemplo Um 6 Ou Um 9 E Tá Meio Que Sem Blefando Esse 9 No River Entre As Pode Ser Um Value Bet Pode Ser Se Desse Call Com 3 Seria Uma Value Bet Mas Por Exemplo Pode Pegar Um 6 E Bet River Por E Que Ele Faz Isso Eu Não Sei Mas Alguns Melhões Melhores Melhores Que Minha Foldarem Esse É O Intuito Do Nosso Bet Nosso Raze Transformando Em Blef River Tá Sabe Você acha Que o Novo Folda Mano Se Eu Fiz Isso Com Essa Bomba Pelo Stack Dele É Porque Eu Acho Que o Novo Pode Foldar Até Porque Tem Uma Seguida Tem Uma Overcard River Então Pode Ser Que Ele Acabe Foldando O Novo Por Exemplo Então Vamos Ver Como É Que Foi Nossa João João Hit João Eu Me Divirto Com Essa Parada João Você Não Tem Noção Não Mano Eu Me Divirto Demais Com Essa Parada Aí É Muito Nice Vamos Mano Vamos Galera Cara Eu Queria Mandar Um Abraço Pra Galera Da Federação Goiana De Pôquer Tá Tô Jogando Alguns Torneios Live Agora Inclusive Uns Cash De Vez Em Quando Mais Pra Ver Uns Flopinhos Mesmo Cara Muito Bacana Pessoal É Muito Gostoso Essa Interação Do Ao Vivo Né Cara Várias Pessoas Troca Ideia Cara É Muito Gostoso Mesmo Entendeu Muito Bacana Querer Mandar Um Abraço Pra Todo Mundo De Lá É Cara O Poker Online Ele É Um Negócio Solitário Né Cara Você Joga Lá Porra Recebe Né É É Um Pouco Tenso É Bem Tenso Pra Falar Verdade Então Live Nossa Live É Tesão Entendeu É Muito Gostoso Jogar Live E Eu Tô Gostando Bastante Provavelmente Rio Quente Tô Lá No BSOP Vamo Que Vamos Representando A Família Vamo Família Próxima Não Nove Dama Aqui Eu Dei Check Beleza Primeiro Call Tranquilinho Lead No Turn Melhor Check Call Turn Não Sabe Então Esse meu Lead No Turn É um Por Valor É um Lead É um Donkey Bet Por Valor Por Porque Eu posso Amar Check Behind Nesse Turn Pelo Proprio Rei O Rei Pode Dar Esse Check Turn Aqui Eu vou Acabar Perdendo Um Pouco De Valor Contra Esse Rei Então Bet Turn Aqui Pra Fazer Um Rei Da Call Pra Ele Não Dar Check Pinhead Com Rei 3 Por Exemplo Tá Bom E Acabou Foldando E A gente Traz Dinheirinho Passado Aqui Algumas Mãos Eu Beto Turn Aqui Por Valor Cobrando De Possíveis Draws Que Eles Possam Ter Não Acredito Que Esse Cara Vai Dar Muito Check Flop Com Ice Certo River Dama E Eu Estou Indo Para Provável Check Acho Que Fold River Pra Ser Sincero Ele Acabou Ticando Behind E Tinha Uma Sequência Ice 2 Subi Passou Dama 9 Resolvi Dar Call Do Big Fui Flopar Esse Flop Não Deu Certo Ele Soltou O Segundo Tijolo Eu Foldei Tranquilo Subi Call Check Flop Eu Acho Que Eu Estou Mais Desligando Essa Mão Real Não Sei No Flop Eu Estava Mais Desligando Imagino Então Eu Betei Acabei Betando Ele Foldou Não Pode Ser Ruim Traz O Dinheirinho Traz O Dinheirinho Rei Dama Aqui Parceiro Abrir O So Call Do Big Check Bet Turn Foldou Traz O Dinheiro João Pode Deixar Um Cofre Do Lado Que Vamos Descer Muito Dinheiro Agora Porque Olha Aqui Vou Subir Um Pouco Para Você Viu Olha Olha A Sequência De Lado Já Deixa Um Cofre Aberto Deixa Um Cofre Aberto Então Olha Valete 3 Resolvi Limpar Cebet Flop Fold Traz O Dinheirinho Ice E6 Subir Tomei Call Cebet Flop Ele Call Valeu Deus Cebet Turn Ele Call Sabe Esse Bet Turn É Por Valor Claro Que É Valor Extraindo Possível Flush É Tudo Bem Concordo Que Mais Que Acertou Wise Turn Mas Ainda Tem Outras Mãos Tem O próprio Rei Que Estou Extraindo Tem Algumas Outras Cartas De Espada Como Ele Pode Pagar Com Uma Dama Também Por Exemplo Valeu Deus Valeu River E Agora River Um Bet Para Extrair De Possível Qualquer Coisa Que Ele Possa Ter Ele Deu Call Olha Lá Nossa No Turn Estava Ruim Aí O River Foi Delícia Traz O Dinheirinho Excelente Dei Call De Valete Dama Check Call Flop Tranquilo Lead Turn Ainda Por Valor Mais ou Menos A mesma Pegada Daquela Esse Lead Turn Não é Tão Claro Quanto Aquele Dama Nove Ele Deu Call E River River Eu acho Que Eu Prefiro Check A gente Vai Ter Que Pensar Se Fold Eu Não Pra Fazer Bem a Verdade Eu Não Sei se Eu Curto Tanto Aquele Lead Com Essa Mão Que É Meia Boca Sabe No Turn Vamos Ver Como É Eu Joguei Eu Btei River Esse Bet River Não Chega A ser Um Bet Claro De Valor Mas É Mais Uma Blocking Bet Creio Eu Mesmo Pra Tentar Fazer Que Alguns Ice Dama Talvez Dê No Máximo Call Talvez Até Fold Que Não Pode Ser Ruim Esse Bet River Meu Não Tá Tão Claro Se Ele É Mais Por Valor Ou Mais Por Blef Pra Ser Sincero Tá Acabou Foldando E O que Traz O Dinheirinho Traz O Dinheiro Ice I4 Limpei Se Sabe Poderia De Lead Nesse Turn Poderia Também Poderia Seria Uma Linha Interessante Eu Resolvi Jogar De Check Ele Check Behind E River Acho Que O Standeira Aqui Sai Apostando Mas Acho Que Eu Lembro Dessa Mão Que É Uma Mão Que Eu Achei Que Não Tinha Muito Ice No Range Dele Por Ele Ter Check Do Turn Acho Que Os A Vão Continuar Barrelando Então Optei Pelo Check River E Ele Check Behind Seek Não Extraí Tudo Que Poderia Nessa Mão Todo Mundo Check Bet Turn Por Valor Tomei Dois Calls Nesse River Eu Do Check Tô Indo Talvez Para Um Check Call E Esse Cara Beta Gustavo Mas Esse Ice É Meio Ruim Da A gente Dar Call Então Mano A gente Tem Que Pensar Que Tem Alguns Drolls Falhados Nesse River Tem Um Straight Droll Falhado Um Flush Droll Falhado Esse Ice Não É A Melhor Carta Do Mundo Porque Pode Ser Que Tem Ases Do Flush Droll Que Acertando Esse River Mas Só Ice Então Ainda Acabo Dando Esse call Por Passou Passou Passando Algumas Pessoal Subi Passou Olha lá Aqui Eu fui De call Check Check Bet Turn Fold Tranquilo Let Nove Subir Call C Bet Flop Call Turn Posso jogar Check Check Por Valor Tranquilo Ice Ele É Chovou É Não Aqui Eu acho Mais sick Parte Do Eu não Sei Se O 10 Não Vai Chovar River Não Sei Que Fosse Um Ice 10 Né Pode Ser Tem Droll Que Pode Ter Acertado Mas Eu Também Estou Bloqueando Parte Do Droll Não Sei Esse Call Aqui Não É Tão Ruim Na Minha Opinião Não Acho Que 10 Vai Chovar River Situação Um Poco Ruim Que Mãos Que Ele Dá Call Flop Que Tem Ice Não Tem Nenhuma Não Tem Nenhuma Mão Que Dá Call Flop Que Tem Ice Só Se Mais Claro Call Na Minha Opinião Talvez Um Rei Poderia Ser Um Poco Mais Claro Esse Call Talvez Mas O Ice Pode Ser Que Ele Tentado Call Ice High No Flop Por Achar Que Flop Não Acerta Muito Meu Range É Assim O Call Eu Não Vou Julgar Tanto Mas Acho Que Pela Incerteza Do Spot Eu Devo Ter Foldado É Fold Mas De Boa Aqui Tribetei Galera Vou Ter Que Fazer Só Um Pouquinho Mais Porque A Bateria Tá Acabando Aqui Da Câmera Vou Passar Alguns Spots Comentar Todo Spot Standard Sem Nenhuma Coisa Aqui Abrir Call Cebet Call Segundo Barril Por Valor Fold Cebet Spot Standard E Essa Mão Aqui Que É Interessante Eu Subo 9 Dama Tomo Call Cebeto Nesse Flop Tenho Duas Pontas De Uma Tentar Blefar Eu Vou Pro Segundo Barril Innovo Call E River Uma Copas E Aqui Eu Resolvo Blefar Novamente Porque Eu Acho Que É Muito Sick Um Valete Pagar Tudo Bem Completa Parte Tem Grande Parte Dos Drolls Que Ele Pode Ter Acertado O Problema É Que Eu Estou Bloqueando Várias Partes Dos Drolls Que Eu Tenho Quebrando Alguns Flush Drolls Dele Com Meu Nove De Copas Eu Estou Quebrando Parte Dos Sequências Dele Com Minha Dama Então Realmente Fica Bem sick Ele Dá Call Com Valete Que Ele Pagaria Flop Com 10 Que Ele Deu Primeiro Segundo Call Pode Ser Que Tem Acertado Ice No Turn Pode Mas Não Passou Faz Parte Do Jogo Também Eu Digo Para Você O Seguinte A Maior Emoção No Poker Não É O Ice Ray Contra Dama Dama O Maior Emoção No Poker É Quando Você Dá Aquele Triple Barrel Bluff E O Cara Tá Tancando Ali Você Tá Só assim Mano Vai Mano Foda Pelo Tá Comemorando A mil Né Mano Galera Vou Encerrar Esse Vídeo Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Desculpa A bateria Da câmera Não Deva Muito Alta Mas Valeu 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 E O Que Valeu Deus Valeu Família Abraço